Boa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, foi culpa do fênix isso aqui, culpa de quem? Vamos jogar com o Dom, porque o velho não vai chorar, não, mas não vai ser aquela chorada que nem ontem, você é louco, Coitado do Dunphy né, o Dunphy passou um cinto do Dunphy né, já teve pesadinha, quer ver você falando por lá, fica lá bastante nem que tava tu e ele morrendo lá na frente lá, E o Jordan, para tipo a bola de Magnífico, o Jordan, a foda hein, A porra dessa setinha só tá na minha tela, pode ir agora, Petinha do mal às vezes fica né, vamos pedir um hambúrguer então, Esse Murilo quer um, ah porra tem um mosquito gigantesco aqui no meu lado, Sai daqui porra, ele vai querer me morder, Ah não acredito mano, olha isso, mano, é um monte de cagado isso, mano, tá tudo miado Meg, morri, 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 Mato ele, os caras se mataram, tá em cima, tá em cima, um tiro Meg, dá um tiro, Embaixo, fica aí velho, Cruz, 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 Segura aí Meg, vou ajudar os caras aqui, Ah, tomei minhas costas, Ah porra, troquei para a 12 e sai mano, Tem que sair daqui mano, Minhas costas Meg, ó, os dois lados, tem que puxar um lado rápido, Fala nas costas, tô chegando as costas, tô chegando as costas, Jubei aqui Meg, jubei, Mano, puxa de um lado Meg, de um lado só, Nossa, puxa do outro viado, Caralho, jubei o cara, ia ser GG mano, Mas puxa do lado que os caras vai nascer né Meg, Na hora que eu fui, ninguém tinha nascer bem, Vai para o próximo, próximo, Meu Deus, Fui vocês dois, sigo aí, Tá sozinho esse cara? Caralho mano, olha o tiro que ele me deu mano, Esse cara morreu Meg, As costas Meg, Oxi, Já tem nas costas viado, Vai para nós ir nas costas, Mas eu não fui nas costas, Mas eu não fui nas costas, Pelo meio, pelo meio, Pelo meio, Um tiro, tá um tiro, Caiu, caiu, vou cair tá, vou cair, cair velho, cair velho, cair velho, Jesus, Dá um tiro na janela, isso é bem que fácil, Vou cair, vou cair, Eu to no último down, mas vai para nós servir, Vai rápido, vai rápido, Brisa para nós rápida, O outro, o outro, Tô fazendo ai, ó, Tô usando ai ó, Dá um tiro, Ah tá, até tem um tiro mano, Ah tá, tem um tiro mano, Tô aqui, Tô aqui, tô aqui, Aqui diada, aqui diada, Aqui diada, não se calça, Aqui, caralho, Oxi, Cruza, cruza, Ah, eu tô na frente, viado. Caralho, na hora que eu ia dar um tiro nele. Tô caindo, velho. Tô aqui, tô aqui. É só você abrir pra direita, viado. Já era, drop. Eu cruzo a coisa depois. Cai muito. Encosta, velho. Encosta, velho. Sobe, sobe. Ah, eu tô dando um tiro, Dom. Embaixo, olha lá. Vamos pro velho. Ah, vai se foder, jogo. Ah, vai se foder. Ah, eu tô dando três. Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra. Que lógica, mano. Fecha, fecha, fecha. Vai, vai, tem dois só aí. Abre o fundão, abre o fundão, fundão, fundão. Cai muito o Magic aí, ó. O Magic não é o outro ali. Um tiro, tiro. Meu Deus, esse cara... Eu deixo sempre um tirinho. Calma comigo aqui. Pulou, pulou. Pega, pulou. Abra a posição, pega a posição, mano. Abra a posição. Abra a posição. Ah, eu fudei, Dom. Ixi, tamo aí embaixo embaixo. Tamo aí embaixo, Dom. Tem que voltar, velho. Volta pra nós pegar aqui. Você é teimoso, velho. Vamos pra voltar pra nós posicionar aqui. Aqui, é por baixo, ó. Agora eu vou voltar. Ah, agora, velho. Tudo em, tudo em aqui? Eu dei, eu dei. Tô cruzando, tô cruzando, tô cruzando todo mundo. Valeu, jogou muito. Boa. E aí? Vai ser pelo meio aqui, ó. Tem... Tem... Tem de uma pelinha, não sei se vocês perceber. Eita. Vou na drop aqui. Acho que eu já ganhei. Vou cair, vou cair. Ó, eu nasci aqui atrás. Tem alguém aqui nessa casinha aqui, Jon? Tem alguém aqui, velho? Tô subindo. Toroio, mano. É matar dois. Tem dois aí, marcada, hein? Dois no marcada. Caiu, 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 velho. Outro caiu. Valeu, valeu, jogou. Tem cara com você, Jon? Comigo aqui. Dois. Tô descendo lá embaixo, hein? Dois, dois. Cruzando, cruzando. Petro, 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 Petro. Caiu o Petro. Tira, velho, outro. Vai salvar, vai salvar. Caiu os dois, já era. Era drop. Mata o Petro primeiro. Provei o Dark 6, provei. Deu um tiro, deu um tiro. Nossa, eu estunado nesse carai, mano. Cruzei o Velho, cruzei o Velho, cruzei o Velho, cruzei o Velho, cruzei o Velho. Tô caiu, trocai. Um inimigo. Cruzei, Jon? Caiu, minha Soça. Aí é foda. Focha, Focha. Caiu, mano. Já era. Já era. Não falou nada, né? Ahhh, mano... Deixem ele sair dali não, deixa ele sair dali não, vai vai cruzar ele ali em baixo, ó Deixem ele sair dali não, vai 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 cair, vai cair! Vou cruzar eles nas costas aqui Eu dai, eu dai, eu dai Fica o dois, ca o dois Que que vai tomar sanduíche agora, hein? Mano, olha o cara aqui, mano. Ô, Macaí, Dom. Como assim ele jogou a drop em ti, viado? Não, mas ele passou pra direita, viado. Ah, achei que... Mano, tu rushou nele? Eu achei que tu tinha visto. Ó, fico no meio. Nossa, olha esse tiro do Magic, é muito mentiroso. Ó o Magic, o Magic, foca no Magic aqui, ó. Vai cair o Magic. Aqui, daqui atrás. Cai o Magic. Vamos pegar o fundo aqui. Aqui atrás, mano. Ajuda primeiro aqui. Não corre lá pra cima, que nem o desesperado, não, Magnifico. Aí depois fala que eu tô reclamando, porra. Tem drop. Falar nada. Pelo amor de Deus, mano. Mano, tu vai ficar quieto. Tá lá embaixo, hein. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Escutei, escutei. Tem embaixo também, ô, Mac. Tá lá embaixo, ó. O cara vai entrar casando. Tá. Quase certeza que tem um cara ali, ó. Dois aqui na casinha. Dois aqui, ó. Tem cara ali, ó. O Magic escondido, ó. Sabia, véi. Cruza aqui, Phoenix. Cruza aqui, Phoenix. Cruza aqui. Ajuda na frente, ajuda na frente. Se o cara entrar aí, eu aviso. Rato. Rato, 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 rato. Vai pular, vai pular, vai pular, vai pular, ó. Tá na janela. Dois. Tem dois. Cruzei, 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 cruzei os dois daí, ó. Ah, mano, deixa eu... Continua no cara, pô. Péter é o cara daqui, pô. Vai, Neg. Cruza aqui, ó. Ai. Travou minha pistola, viado. Caiu. Nossa, cassa de arash. Te matei? Como assim? Calma aí, véi. Calma aí, véi. Vixi. Pelo amor de Deus, mano. Dom, só sozinho, Dom. Vai começar por... Cor, mano. Tem outra aí, Dom. Só aguenta aí, espera, mano. Ah, é 89, véi. No Peter aí, ó. No Peter. Vixi. Cruzei, cruzei o... O seu Dark, o Dark, vai continuar cruzando. Tá bom, vamos ver aqui, mas se eles não abrirem rápido. Esse ponto acabou, né, mano? Depois dessa, você não volta. Que legal. Ah, continua me adracando, mano. Esse aqui é foda, pô. É, é... Ah, tá bom, beleza. Beleza, joga aí, joga aí, gente. Continua fazendo essa merda aí. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Pelo amor de Deus. Preciso de que... Ah, joga, joga, joga e não aprende, mano. É, não tinha ninguém. Eu sou de você, véi. Ó, o cara aqui. Porque você tava na... Porque você tava na casinha, correu, saiu, voltou. Meu Deus, mano. Cê... Jor, ele nasceu todo mundo aí. Tá. Eu tô voltando, ó. Tô fudido aqui. Melhor. Não. Vai nascer, ó. 18 segundos. Vai nascer. Vai nascer 18 segundos aí. Tem que ir pra drop aqui agora, véi. O véi tá sozinho, ó. Vai tomar. O cara caiu aqui. O cara caiu no chão aqui, ó. O cara vai levantar ele. Passou no suco ali, mano. Passou no suco aí na sua direita aí, véi. O cara tá dando a volta. Pode pegar, pega, drop, véi. Vai pegar o drop. Na porta, na porta. Eu pego ele, eu pego ele, eu pego ele. Calma, calma, calma. Eu não sudei. Não, não sudei eu não. Vou pegar ele. Vai... Ele parou de me trancar agora. Nossa. Cai. Vou colocar aqui, ó. Levanta, levanta, véi, levanta, véi, levanta. O véi tem drop, mano. O véi tem drop. É, tem drop. Já faz merda aqui, não me levanta. Ele matou um, cara. Ele levantou todo mundo, tá ligado? Aqui as costas. Cruz em cima, cruz em cima. Costa por cima. Aí é foda. Três caras na minha frente, mais um nas minhas costas. Jesus do céu, mano. Demora pegar posição demais. Demora demais. Acabei de nascer aqui. Se eu tivesse no meu avanço. Paralho, mano. Os caras morreram, voltou e... E o time da reflux não chegou. Que porra, essa? Que demora é essa? Cruza, véi. Cruza, véi. Faça lance. Ó o véi ali, onde tá o véi? O véi se entregou, o véi que tá ali. Cruza aí, véi. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Chegando aí, o Dão tá chegando aí com você, mano. Faz contagem aí, véi. Quantos? Tem uma cada ali, ó. Mas tem flash, mano. Calma, calma, calma. Vou usar a minha. Vai, tem que ir agora. Tá estonado. Ah, mano. Ah, cruza aqui, mano. Não precisa... Ah, é isso aí, véi. Ah, fulamor de Deus. O cara deu dois tiros no cara, o cara dá 80. O cara dá mesmo tiro que eu. E o cara não cai, nem morre, nem cara nenhum. Que porra de jogo é esse, mano? Porra, né? Ah, tem que esperar pegar a vantagem primeiro. Calma, cadê dois. Carreguei errado, carreguei errado. 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 Matei aqui, ai. Pulei. Ah, mas que... Porra de jogo, mano. Eu vou atar pra pular. O cara, o mizek, pula. Depois dá mais uma quebrada lá, eu acho. Tava tentado, pelo menos. Tem cara no suco, mano. Tira o cara do suco, aí. Joga suco, então. Joga suco. Vou cair, Dom. Vou cair. Vou cair no seu pé. Não, não andei, pulou bem na hora Tem cara aqui comigo já no chupo Tem cara aqui, tá aqui em cima do respawn Tá Tá jogando sozinho então, calma, eu tô chegando Tô chegando, calma, tá no chupo Caiu, caiu, caiu Tinha outro, o Dark tava com ele, eu não tinha ajudado, tá não Ah, o Dark desceu, ele caiu Lançando granada de choque Sabendo amissado Acabou pra descer Mano, acho que eu vou dar uma volta pra pegar os caras ali cruzando aí nas costas Tá aqui comigo, ó Quebra, quebra, quebra Vai subir em mim, Mag Dois em mim, dois em mim Dois em mim, dois em mim Boa, boa, boa Outro, outro, outro Vai, vai, ruxa, ruxa, ruxa Só tem dois aí Vai levantar lá Pega lá, pega o cantinho lá, Fenix Pega o cantinho lá Isso Ó Ó, cruza pro véi Ó, cruza pro véi, cruza pro véi Vou ruxar pro véi Vou ruxar no véi Ó, vai dois caras no véi, eu acho Tão aqui, esses dois aí Mano, eu vou nas costas, Mag Tem um cara vindo nas costas Tô indo nas costas, mano Tô indo nas costas, Mag Tô virou, virou Vai subir Vai subir Matei dois Matei dois Matei dois, aqui Tô aqui nada ali, ó Tô aqui nada Dei uma cruz nele Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair o medic Tá um tiro, tá um tiro, mano Tá um tiro aí no suco aí, Tom Aqui, aqui ó Tá subindo já Tá subindo lá Caiu pra caralho Mano, tá tudo indo pro próximo já Tem outro na esquerda Vai vindo, vindo, vindo Tem outro na esquerda Tem outro na esquerda, mano Tem um tiro, mano Tô tá lá com ele, tá com ele Nossa, eu tô com levo Pra variar Tem ele passar na cruza Fica aí, fica aí você tacando coisa aí, ó Fica aí Não tem, tá de drop Fica aí, seu perdão, não tem você que drop O maluco tá sempre ficando escondido, velho. Um tiro, um tiro, dá um tiro. Cruza, cruza eles, cruza eles, cruza eles. Deixa ele, deixa ele. Nossa, boa, velho. Boa, bom choque. Vamo pegar esse cara aqui agora, a gente pega esse cara aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tem outro aqui, ó. Calma, calma. Calma, calma, calma. Pessoal é meio contido, dá um tiro. Tá cruza aqui, coisa aqui, ó. Calma, tem outro. Chega outro, chega outro aqui, ó. As costas, as costas, as costas. Nossa! Ele errou de tiro, viado. Ele errou de tiro. 9,76, ele. Ele errou de tiro em você, ele não queria dar esse tiro. Nossa, achei que ele tava preto, velho. Ó o velho. Ai, muito Peter lá, velho. Eu queria avançar aqui lá. Caiu? Vai levantar? Ganha aqui, não. Ganha. Ganha. Ô, velho, tá vindo fazer conta, velho. Vai faltar um ponto, cara. Tá olhando os pontos atrás, não, mano. Tá na minha atrás, atrás de mim os pontos. Iiiiixi. Lá no canto. Acho que é por isso que ele é petista, mano. Do ponto. Como é que eu vou olhar? Tô olhando. O velho, eu aprendi a matemática com o PT. Agora eu sei porque ele botou no PT. Tô olhando o PT. Carabéns, velho. Faz um ex. Não, tô só. Não, tô só. Pode ir, mano. Calma aí, eu tô só pedindo um Zamburg. Pode ir, vai. Tinha um gatinho. Cago. Não dá um tiro assim nesse que eu dei, deu 82, não estourou. Mano, se você escalar a boca e jogar, a gente ganha muito fácil o jogo desses caras aí, na moral. O que faz, filho, o jogo é... O choro. Mano, ficou três caras aqui, rapaziada. É. Lutina em todo mundo aí, mano. Eles jogaram as bugs melhor que a gente, na verdade. É isso que aconteceu. Nossa, mano. Eles tiram uns dois caras ali e passaram em mim. Tem cara aí, velho. Calma, fecha a atenção. Vé drop-a aqui, rapaziada. Eita, cuidado. Tem cara aqui na minha frente, Sila? Não, não tô vendo não. Tem, 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 tem. Ó, macando pro seu, tô cruzando ele um pouco. Ah, que mentira, velho. Tá aqui, ó. Avança, avança, avança. Tem, tem quatro, velho. Aí, ó, cruz o Peter, o Peter, o Peter. Passa alguém com a brosa que tá me dando noção no ponto? Não, esse vei... Esse aí é o... Esse daí não, né, cara? Ele tá fora do ponto. Avança, tem que ficar na nossa escorte, a porra. Dá um tiro, mano. Dá um tiro, o Magic aí. Aqui, goloco. É. Tá feio aqui, ó. Mas tem do outro lado desse caralho, mano. Tem caracanakzinha que nada. Caracanakzinha que nada. Já era, eu morri, mano. Boa. Tem um cara embaixo, né? Tem que tirar o cara do super aqui, Mag. Mas se nós avançar, o cara cruza ali, ó. Eu vou dar uma volta, eu vou dar uma volta. Vai, vai, vai. Tem que ir agora, Mag. Ó, vou atacar a flecha aqui, ó. O Dark cai muito aqui também. Stonei, Mag. Stonei ele. Eu cruzo ele. Segura, segura, segura. Tem todo esse aqui embaixo. Ah, mas é um cuidado. O que é o meu, o que é o meu, o que é o meu, o que é o meu. Um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro não era, velho. São dois, são dois, são dois, são dois. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Nossa, muito aqui, né, velho. Mag, Mag, dá as costas. Eu nasci embaixo, velho. Mateu daqui, Mag. Tem outro que você? Ó, mexe aqui embaixo também. Um tiro comigo, um tiro comigo. Cruza pra mim, cruza pra mim. Boa, obrigado. Tá drop, Mag. Tem que fazer posição nesse drop aí. Nasceu aqui, Mag, nasceu aqui. Tem um cara subindo aí, Mag, ó. Ó, vai cair, vai cair, Mag, né. Nasceu aqui, nasceu pra vocês, nasceu pra vocês. Outro, 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 outro. Nossa. Vai, me salve também. Me salva só dela. Ah, para, que tava do lado, viado. Para. Tá do lado. Mano, o cara... Você não sabe o timing dos cara não, mano? Os cara deu um tiro e você tinha como me salvar. Tá esperando, eu saí do cover, velho. Bora, bora, o próximo, bora, o próximo. O último drop é minha. Tá aqui, convívio, ó. Vai cá, vai cá, vai cá, uma casa, uma casa, uma casa, um tiro. Ó, outro vindo lá, ó. Boa. Boa, isso aí. Tem outro, tem outro na casa aqui, irmão, sozinho. Vamos ali? Calma aí. Vamos, vamos. Tocou a minha flecha, calma. Calma aí, Dom. Calma, calma. Boa, boa. Tem outro, Mag, Dom. Ataque meu alto. Tem que abrir para a esquerda aí, Dom. Abre para a esquerda, só abri. Abre para a esquerda aí, ó. No meio, no meio. Abre mais, Mag, não esquece, Mag. Ah, tá. Não. Eu rogo, né, pô? Mano, tem muito cara aqui, mano. Ah, morri. Boa. Viu, beijou, Mag. Ficou muito, ó. Acho que tem mais uma janela, não tem. Não, tá aqui, tem um aqui, ó. Tem um aqui dentro, ó. Olha onde eu tô. Vai, estira aqui em cima, mano. Estira aqui, ó. Aqui, Dom. Aqui, Dom, aqui, ó. Cruzando, ó. Um tiro, dá um tiro. Caiu, caiu, caiu. Três aqui. Tem três aqui. Tem três aqui, vai sair por cima aqui, ó. Voltou para você, o carro, aí, ó. Poxa, o carro tá pulando ali, que nem doido. Voltou dois, tem dois lá. Só você, dois em você, Dom. Dom, você... Eu tento cruzar, se você voltar, Dom. Tá, vai ser daqui, ó. Volta, volta, fica no top, de trás do cruz, pra você. Isso, isso. Fica nesse, fica nesse, fica nesse. Ah, que mentira, véi. Caralho. Nossa, pegou um cover muito rápido, véi. Tem cara com vocês aí? Ah, atração, véi. Ah, velho cego da porra. Mano, deu cover, mano. Aí errou o time. Hoje tem outro? Jogou. Mano, vem... Tem drop, véi. Os caras vão ter choque, vão trancar o drop, véi. Tem um cara aqui no fundão comigo, já. Vai nas suas costas, véi. Vai cair, vai cair o... O médico. Cruza o médico aí, ó, de cima. Aqui, catam ele. Boa, boa. Tá aqui comigo. 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 Mano, por que não é isso? Porque ele engredeceu comigo, velho. Ah, não, velho. Não, mano. Pessoal, só vai atacar na comida, pô. Tá aqui mesmo, tá aqui mesmo. Tem um cara embaixo aí, peg. Caralho, mano, já nasceu de novo nas costas, 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 costas. Caiu duro. Que isso, mano. Eu acho que tem cara na sua casinha aqui atrás. Ah, tem mesmo, sabia. Nas suas costas, Dom. Vou cair, véi. Vou cair, véi. Vou cair, véi. Cai também, mano. Pô, cadê vocês dois, porra? Correndo a posição, porra. Certei na casinha. Ah, ali... Vai cair o... Tá passando embaixo, como é que? Manda suas costas, Jog. Manda suas costas. Tô chegando. Calma, mec, calma, mec. Calma, mec, calma. Cruzando os caras aí. Cruzando geral, caiu um. Outro, outro, outro. Caiu outro. Poxa, Dom. Aí é suicida, viado. Ah. Suicida. É, isso aí é dois caras pra cima de mim, era só eles terem jogados. Ah, cai. Caiu lá, ó. Caiu lá. Ah, era esse ponto aí, ponto de bosta. Caiu, caiu daqui, ó. Não, não. Eu vou te dar um lugar. Ah, não. Meg, aqui, ó. Tá subindo, tá subindo. Tá aí, o Petr. Ah, mentira, mano. É moral, mano. Tá uns 95 aí, Meg. Não couve aí, tá num couve. 95. Ah, mano. O Magic é muito quineiro, véi. Nossa, né. Tô ouvindo vocês, não. Tá muito ruim. Nossa, o cara cagado demais. Ah, o... Não, mano. Tá brincadeira, mano. Olha a metraca, esses caras, mano, é muito rápido, mano, mal metraca, derruba, mano. A drop, peraí, peraí, segura, segura. Calma aí, Mag, calma aí. Eu vou estandar aqui, tá, Mag, tá ouvindo? Tome, tome, tome. Tomei, 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 tomei. Tomei, tomei, tomei. Mata o cara aqui em cima logo, pô, mata os atos, mata a um, já avança aqui, pô, pega vantagem, pô. Tem dois no silco, Mag. Tirei esse cara aqui, Mag, calma, calma, não gruda. Ah, velho, que ele é um sustento. Dois aqui, dois aqui, dois aqui ainda. Árvore de janela. Tá ensinando, tá ensinando, tá ensinando. Foi mal, mano. Cala frente, cala frente. Ah, mano. Era ter pegado a batida do cara naquela hora que eu falei pra bater uma drop, mano, que demora, mano. Mas você, eu, mano. Era pra dar uma hora que eu tava... Eu matei o cara. Aí, olha aqui, olha só o sustento, pô. Que? Me mandei pra bala. Eu já era um erro pro mesmo cara aí, velho. Quer botar a culpa no negócio que aconteceu lá atrás. Eu fiz exatamente o que você falou pra fazer. Mas eu falei, a gente tava... Eu cheguei quase dando a volta pra você usar a drop. Não, pô. Eu matei o cara de drop que você falou. Na hora que você falou, demorou dois segundos. Tem um cara debaixo de mim aqui. Quando acabar o jogo, você discute, velho. Tem um cara debaixo de mim aqui, mano. Vai subir em mim, eu acho. Esse cara na minha frente. Tô com choque, mano. Tá. Tá finalizada. Eu caí pra caralho. Tô com cara aqui, mano. O que eu sei. Onde ele tá, Josh? Aí, tá no meio aí, Dom. Aonde, véi? Aí, aonde, véi? Aí, ele correu. Ele correu, mano. Cê todo minuto essa casinha aí, mano. Cruzando, Dom. Tem dois, Dom. Tem dois, nem vai. Tem três aqui, mano, rapaziada. Três aqui, mano. Dava pra vocês ter rushado aí. Tem um cara nascer drop. Putz, mano, eu nascer drop. Eu tenho que dar uma volta ali, Dom. Que? Não, vai, Dom, Dom. Não vou. Eu banguei ele ali. Cadê ele? Tá no meio. Tem que ir, eu vou... Tô indo, não. Voltei, voltei, mano, não dá. Batei o rei. Mano, nós tá com um monte de cara aqui. Tô com dois caras aqui, rapa. Matou um, mas cês tão só com um. Não tem como saber, mano. Não é como não, a gente já falou, caralho. MEG! Tô ajudando o que, mano? Tu tá aqui do lado. Matei dois aqui. Matei dois aqui. A drape, a drape, a drape. Aqui, ó. Vai cair os caras tudo. Vai, véi. Não, um tiro no outro também. Pra ser ponto, a gente perdeu muito ponto. Não, não, não. Vamo aí, ó. Comigo. Consegue cruzar? A quina, véi. Esses caras é muito lixo, véi. Olha isso, mano. Ah, véi. Ele pulou e eu errei o tiro, véi. Que merda que eu tô, véi. Tem o KDD lá, tira o caso lá, mano. Tem o cara na casinha lá, ó. Eu falei pra tirar esse cara daí, mano. Você porra. Você falou casinha, mano. Você sabia onde estava se metendo? Que fera, porra. Vai, meu filho, bora. Passi não, passi não aí. Eu escutei. Vai, vai. Tem que ir, mano. Tem flash. Tem três, tem três. Tá, isso não aí, Dom. Os dois aí. Os dois, isso nada. Mano, o cara daí tá me atrancando, mano. Isso aqui é foda, mano. Vem comigo, viada. Não ri. Não ri nada assim. Mano do céu. Boa. Tem outro. Na drop aqui, um na drop aqui, ó. Tem que dar a volta. Dois ali. Só tem um no drop. Só tem um drop. Véi, vai pegar essa drop, véi. Vai meio, vai meio, vai meio. Vai pra drop? Aí fodeu. Me fodi, pegaram o suco lá do outro lado. Eu falo que ela tá aqui, mano. Não, tu tem que avançar. Tu tem que botar pressão. Mas vai avançar aqui, Jordan. Já era. Tem drop, tá, véi. É ele. Olhos no alvo. Ele é próximo, joga-mei. Olha esse ponto aí. Comprecionado, né? Jogou. Mataram dois? Aham. Só falta dois aí, tem drop aí. Que o véi fica só meio trancando de longe. Fala, véi. Cadê a Carl? Não tô a ver, não. Aqui, ó. Que nada, vagabundo. Aqui, ó. Tá no fundão aí, ó. Deixa corredão. Tem drop, tá? Tem drop, mano. Só não sei quem é. Mais um. Mais um. Vai cair. Vai cair. Vai cair muito. Caiu. Caiu também, lá. Pô, toma levatá, levatá. Mano, esse aqui é o drop ainda pra piorar, mano. Tá de drop, tá? Tá fazendo recargativo aí, ó. Vai tacar drop, Dom. Tá de que nem de drop. Vai, Dom. Vai, Dom. Nem que cê morre. Ah, velho, tem que matar ele, velho. Cruzando. Ah, mano. Que pariu, mano. Ah, quase levei também. Pior que você tem drop ainda, né? Tem que ter drop. É o Peter. Deixa ele cair muito, velho. Nossa senhora. Ele deu muita ponta, mano. Vamos jogar abaixo, Jared. Vamos jogar abaixo, vamos jogar abaixo. Vai cair, vai cair. Caiu, caiu. Soca! Foda, velho. Deixei muito efeito os caras aqui. Mano, bem pro próximo. Todo mundo. Tá subindo aqui. Tá subindo aqui. Quem pega aqui? Quem ajuda aqui? Cruzei. Cruzei. Voltei. Ah, o tiro não pegou nele. Dois. Pegou a drop outra vez. Vai cair, vai cair. Um Peter, um tiro, um Peter. Um tiro. Tem muito cara com você, Don. Tá aqui a flecha, Don. Tem dois, são dois, são dois, são dois, são dois, são dois. Vem, viado. Calma, viado. Pulei pra trás e tava voltando. Ó, Magnip, por que tu não vem por aqui, cara? Nas tuas costas, Magnip. Nas tuas costas, Magnip. Já pega o fundo logo assim, vem cá. Ai meu Deus do céu, cara. Tem que ter paciência, eu tô falando pra tu, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Acabou a merda, só vou sair. Cruzei lá, cruzei o Medic. Vai cair, caiu, caiu o Medic. O outro, o outro. Caralho, mano. Mano, errou a drop, mano, que isso. Aí é foda, velho. Cruzando, tô cruzando, um tiro. Dá um tiro, velho. Dá um tiro, velho. Ó, os caras tá me trancando aí pra tal. Tá aí, porra. Mata esse cara, mata. Boa, 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 boa. Bora, 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 bora. Ele levou mais um. Pela frente, pela frente, pela frente, pela frente. Casinha. Ponte, caiu já. Caiu. Cruzou outro, outro, outro. Ó. Tá vindo comigo aqui, ó. Cruza, cruza. Dar que cai muito, com um tirinho. Vem, cai, mano. Que cara tá me trancando aqui, mano. Vai salvar, vai salvar. Tá um tiro, daqui. O Jack, um tiro. Vem comigo, vem comigo. Vão ganhar espaço no próximo. Vem, vem. Só tem um aqui. Cai muito já. Cai muito já comigo. Vem comigo, vem comigo cruzar. Calma, calma. Cruzando ele. Tô cruzando ele daqui. Calma. Vai cair. Calma, calma, Dom. Ah, o cara já tá aqui. Puta que pariu, mano. Caralho, demora pra cair. Tem um no choque, tem um no choque. 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 Ah, fudeu. Eu falei, porra. Mag, Mag, Mag. Os caras estão dando um tiro aí. Um tiro. Um tiro, velho. Ah, mole. Tem o que, mano? Eu tô sendo meio trecado aqui. Presta atenção, Presta atenção. Olha lá, Mag levou um tiro. Tem um tiro aqui, ó. Tem um cara aqui comigo. Tem um no choque, rápido. Vai, Mag, vai. Rude nesse cara, Mag. Rude nesse cara. Tô chegando já, tô chegando já. Humilhei ele, humilhei ele. Boa, Mag. Jogou muito. Vou cair, velho. Dois aqui, dois aqui. Sai daí, velho, maluco. Três. Volta, volta, velho. Volta, volta. Joga logo com o Mag, joga logo com o Mag. Um com o Mag. Joga na esquerda, velho. Coloque já, coloque já. Ó, tem um meio comigo. Dois meio comigo. Todos eles. Ei, tá aqui a drop down. Volta, ótimo. Vai ter que matar aqui o cara antes que o outro aparelho. Vou cair. Inimigo marcado. Na esquerda, Mag. Na esquerda, velho. Calma, desce, desce. Calma, desce, desce. Calma, desce. Dá um tiro, Mag, esse cara. Comigo, velho. Dois aqui, desce. Desce, desce. Desce, desce. Desce, na esquerda, esquerda, esquerda. Nossa, mano. Meu tiro não saiu. Caiu, Mag. Jogaram, hein. Eu tô no próximo já. Vem comigo pro próximo. Tão em cima já, Dom. Tão em cima já, Dom. Calma, Dom. Dom, Dom, Dom. Ah, eu tô morto tendo minhas costas. Eu não vi, velho. Nossa, eu só vi um. Nossa, eu dilbei só, mano. Olha isso. Tá caído lá. Olha que cagado, mano. Olha que cagado, mano. A gente tem um último rush, velho. O cara me deu um cheiro e pulando pra trás me explodiu, mano. Fazer um rush reto, mano. Os dois me deu um tiro cada um, velho. Que foda, pô. Não tem nada de flash. Tem que ter esse cara aqui na frente, velho. Eu não sei onde todos vão. Tira aí, ó. Matado. Não, não dá pra trás, velho. Ah, mano. Tu voltou, não. Mano, se ele não tivesse morrido lá, a gente teria dominado esse ponto, velho. Mas, Lee. É pra tu virar do fundo. Não, foi culpa minha, foi culpa minha, relaxa. É, velho. Eu tava quase caindo já. Tinha dois cara, me meio tranquilo. Aí que eu vou mijar. Ô, velho. Tu tem que marcar mais os cara, velho. Tu marca muito pouco. Tu marcando? Mano. Eu tô com um cara. Magnifico, ele tá do lado. Eu aviso a ele. Ele corre pro outro canto. Não dá, mano. Não dá. Peraí que eu tô mijando. Mano, o cara pegou a drop aqui. Eu fui pra matar o cara. Magnifico correu pro outro canto, cara. Aquela hora que vocês dois estavam aqui no fundo, brigando com os caras aqui no fundo, eu tava cruzando pra vocês, tá ligado? Ah, pelo amor de Deus, velho. O cara saiu correndo do ponto sem falar uma palavra, rushou aqui no meio do mapa. Do ponto o quê? Era que aquele ponto tava, mano. Era no ponto. Você rushou aqui fora do ponto, do nada, no meio do mapa. Pelo amor de Deus, mano. E perguntou porque que eu não saí, foi junto. Ai, você tá bom, mano. Tá bom. Eu tava cruzando pra eles. Como assim? Tá bom. Tá bom. Você é foda mesmo. Você é foda. Tá certo. Você sempre tá certo. Calma, mãe. Cala a boca vocês dois, bora jogar. A gente tá jogando bem, velho. Mas a gente tá jogando bem, não. O mech tá jogando muito bem. Caralho. Agora, todo mundo jogando bem, a gente vai ganhar essa porra aí. Escuta uma porra do acalma. Eu quero perder pra esses caras aí não, velho. Na moral. Eu tô na lado, cara. Tá aí, mano. Você... Essa velho, tô com um pouco de lag mesmo. Eu tô pegando, velho. Calma, velho. Calma, velho. Só segura. Só segura, velho. Só segura, só segura, só segura, só segura. Coça, velho, coça. Ah, caiu. Cuida, 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 rapaziada. Cuida, cuida, cuida aqui, ó. Ah, mano. Ele caga demais, mano. Cai muito, velho, mexe. Tô pro baixo, tô pro baixo. Tem drop, tá, o Magic. Tá do seu lado aí. Cruza ele, cruza ele, cruza ele. Ó o Magic aí, ó, uma cada. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair. Eu não entendi, mano. Cruza pra... É foda, cara. É isso que eu falo, não tem um pra pôr, mano. É... Magic tem pizza. O Magic tem drop, tá? Ó, o drop tá aqui, mano, comigo. Mano, não tem drop aqui, velho. Tem que ser rápido o rush aqui. O drop tá com medo, mano. Mano, o Dark tá na janela que nada. Tá na janela que nada, Mega. Não é direito. São três, velho, então. Uma cada aqui é drop, ó. Ele por baixo, vou jogar por baixo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É drop o Magic aí. Ah, vou abrir, vou abrir, vou abrir. Toma, Dom, vou cruzar você. Ah, já era. Ok. Tá, ele tá bom já. Tomei com as costas. Vai rápido mesmo. Calma, 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 calma. Mano, ninguém comigo. Eu tava longe, cara. Parei, velho. Eu tava longe. Espera, ainda falei. Espera. Ainda falei. Parei, mano. Pô, olha o jogo. Olha pra trás, mano. Derrubei comigo aqui. Tomei aqui, ó. Aí subiu, 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 subiu. Olha o outro aqui, Meg. Tá embaixo aí. Tem que tirar ele. Espera onde vai? Nasci em cima, velho. Deixa eu fugir, não. Tá de que nem, Meg. Ai, ai. Nasceu nas costas. Trava esse ponto aí, mano. Esse cara aqui. Um, um cortando em meio, logo. Tão subindo aqui. Tão subindo aqui, velho. Ele vai subir em você, velho. Tá de que nem embaixo, velho, ó. Ô, velho, cruza pra mim, ó. Vou dar a volta, ó. Vai ter um cara debaixo de você. Só marca ele pra mim. Aí, vem. Tá querendo subir aqui. Vai subir aqui, monstro. Voxa. Já teve uma vez que eu tinha vindo e a manhã mais Resor, alguém gostou? É aquele valor que é o que eu tinha Vai chegar enganado Enquanto alguém quer um produto Não tinha dançado Vai, vai! Eu vou ficar lá velho Aqui, aqui, aqui comigo Aqui comigo Na casinha Deixa ele correr não, o calvo ali ó Interessante Eu tô em 35 balas só 3 aqui em cima 3 aqui 2 3 aqui Eu vi o cara de novo Frente, frente Vai pra trás, você tem um drop Ganado, fecha isso aí Matei, Mag, não pode usar mais não Tem dois caras aqui só Outro correu, Mag, esse aqui Tem um aqui no cover, ali no meio Usa não, usa não Eu tenho choque, velho, eu tenho choque se ele jogar frente Vai lá, Fenix, vai lá Ó, só tem um aqui só Tá aqui, tá aqui, dois aqui ó Só tem um cara aqui, Mag Só tem esse cara aqui, mano Tá passando, tá passando aqui ó Joguei errado a chave Tá passando em mim Tá passando em mim Tá passando em mim Pulei Mano Que merda que eu fiz Ai, caralho, mano Ah, mano, eu falei, mano Próximo, velho, próximo Eu tô no próximo já Tô faltando, tô falando Tô faltando, né? Presta atenção, presta atenção, é próximo Tem cara comigo aqui já, ó Três caras aqui comigo Três caras vai descer em mim Eu caio Cal comigo, calma comigo Ah, mano Que asada da foda Até quando acontece isso, mano O velho, ele tava aí, ele veio pra cá, e aí tá fazendo merda aqui ó Tava aí aonde, foi A escote vocês aí, velho, a escote vocês Segura aí, Mag, segura aí, Mag, segura Tem outro véi Vou cruzar, calma, calma Que pariu, mano. Que foda. Seu, dá esse green, dá esse green, dá esse green. Nossa, se tivesse 12, Jordan. Tá, eu tenho, tu vai grudar nele. Tem no suco, velho. Tem no suco da direita. Caralho, mano. Tô todo aqui colado. Caralho, mano. Tem cara aqui no suco? Porra. Subi, subi. Mano, vou abrir pela direita. É o daque, é o daque. Errou, errou, errou. Vai, vai, vai. Ruxa a hora. Granada, tira o rest. Matou, matou, matou. Tira, Dom Lucas, tira. Dois, dois. Em cima, em cima, em cima. Deus. Olha isso, mano. Eu dei um tiro colado no magic, só deu 14%. Que isso, que isso, essa porra, mano. Sai assistir Netflix, essa porra aí. Eu tenho no suco, mano. Porra. Ah, você pode ter o pior aí no magic. Embaixo, embaixo, embaixo. Dois caído. Boa, boa. É próximo, não vai próximo. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Tem cara aí, velho. Tem não. Pô, mano. Vocês já eram, velho. O que vocês tão fazendo aí? Já levou os dois ainda, tá bom. Tem mais um com ele ainda, velho. Tem mais um com ele ainda, velho. Tem um cara aqui embaixo. Tem um cara aqui embaixo da granada, velho. Tá, relaxa, ó. Posicionamento é isso, velho. Vai nascer aqui. Tá faltando pegar posição pra ajudar também, pô. Os caras... Tá demônio baixo comigo. Um cara ali no cinema, Meg. Três, três caras aqui. Três caras aqui. Três caras aqui tá cruzando eu pra caralho, Meg. Matei, matei, matei embaixo. Tá, não. Tá, não. Tá, não. Tá cruzando. Tá, não. Tá cruzando. Teste aqui, velho. Teste aqui, velho. Teste aqui, velho. Teste aqui, velho. É o inimigo! Tá indo pra você aí, velho. Vem, vem, vem. Abre nele. Eu vou ajudar o dono, não toco vocês aí, não. Tem cara aí embaixo, dono. Tem cara aí embaixo. Calma, velho. Calma, calma. Tô sem visão, velho. Cruzando, é seu. Drop, drop, drop. Sai, foi o granada que flash. Tem janela, tem janela Pega ai véi, vou ajudar os caras aqui, calma, calma Ó o outro, o outro, vai cair o Peter Não deixa eu morrer não Esse cara aqui vai, tem minhas costas Tem minhas costas, tem minhas costas, tem minhas costas Foca ai, foca ai Não para pra me ter que eu tocar drop, pô Calma, toma, vou pegar o médico Carai demora pra ajudar, não tinha conta ai Pelo amor de deus mano Tô aqui, tomei, tomei, tomei Tem um cara no cinema Dois cinema, tem um suco ai ó Dois sulco, dois sulco, dois sulco Tem dois cinema, dois sulco Tem dois cinema, dois sulco Tem um cara em bala Todas costas, eu já escutei Tá, ele vai salvar, ele vai salvar O outro, cruza o outro Tem três né, boba Pelo amor, pelo amor Vai cair, vai cair geral mano Tô sem bala de nada Tem nas costas sua ai véi Ó O carro vai cair muito Um tirinho ele cai Tem cara na direita mano Segura véi que eu vou contigo por baixo Tem cara que enado Tem cara que enado véi, tem cara que enado aqui Calma, calma, vem comigo, vem comigo Vem, vem Quem será? O carro vai cair você ai Três mano Três mano, tem... Opa, por que você vai cruzar a custagem? Sabendo que tem cara de quina aqui ainda é Biakaw Volta, 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 tá louco Ah véi, agora fudeu Biakaw ainda, tinha um cara ai mano Nossa Então eu só dei um tirinho, já virei Deu um tirão É que apareceu mais Ah tem um cara ai, vai ó 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 o médico médico tiro Tira o cara do suco véi Não tem lado, Georgia vem Calma calma vou tirar para o C Vocês cruzam o cara do suco para nós aqui mano Tem mais um tem dois ai tem dois Luги no alto Ocnta na direita dan Nossa, mais caca continuinho, velho. Joga por baixo cês dois, Dão. Joga por baixo cês dois. Puxa rápido aqui, velho. Puxa rápido aqui. Nas costas, Dão. Tem cara aqui nas costas. Velho, 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 velho. O cara tá um tiro aqui. Calma. Tem um cara aqui, Dão, comigo. Calma, calma. Tem pra eles lá. Tem um cara aqui, viado. O que você vai ajudar aí? Toma, Magui. Pega. Tem outro lá no cinema, velho. Tem no cinema. Tem, tem, tem. Vem, vem, vem. Vem, 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 aqui, ó. Bora, velho. Processando a recall. Ah, você vem pra esse lado e depois você botou lá pro outro. Fica dentro de um buraco e sai do nada. Eu tenho o Droughty. Tem dois cara no ponto. Tem Droughty? Boa, boa. Eu tenho o Droughty ali, Dão. Só pra eles caras não cruzar nós. Se caso tiver alguém lá, né? Tá passando aqui. Eu tenho o Peter, ó. Peter. Na verdade, eu vou ficar no cito deles ali. Que interessante. Morri. Só tem um no ponto. Só tem um no ponto. Tem dois caras no meio. Tem dois caras no meio. Tá um tiro, Magui. Tá um tiro. Vai, vai, vai. Jogou, jogou, jogou. Mais um por fora, mais um por fora. Segura. Mais um por fora. Eu segurava. Derrubei. Derrubei. Derrubei, derrubei. Vai, 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 cai, vai, cai. Tô vendo o inimigo. Tô pegado que tá caído. Derrubei de novo. Tomou o tiro, tomou o tiro, Dão. Mano, vai tomar no cu o jogo. Urra! Derrubei, derrubei. Nossa, o médico já morreu pra mim de quino umas dez vezes. Cadê que você matou ele, porque... Minhas costas, no dia que indo, né? Ele tá errando vários times. Ó. Pera, 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 pera. Dois aqui, Dão. Olha a minha lança do carro. Não, não derruba. Eu acabei a lança do carro e não cai, mano. Que porra é essa, mano? Minhas costas, mano. Tem que sair, tem que sair, tem que sair. Tem que sair, tem que sair. Tem que sair, tem que sair. Calma, calma, calma. Calma, calma. Velho, pera, pera, por favor. Tem que morrer lá nas costas, mano. A drop, a drop. Nossa, que pau. Bem de área comigo aqui. Eu soltei. Mais um, mais um. Calma, calma. Tá minhas costas aqui, ó. Tá muito assaiadinho. Minhas costas aqui, ó. Claro, velho. Calma, calma. Não tem dois aqui. Nas faixas, das faixas, velho. Tem cara lá no suco. Tem cara lá no suco, ó. O Peter cai. Magic cai. Nas costas, mano. Mete com o cara que tá aqui embaixo. Ah, eu matraquei muito, velho. Ó o ponto, ó o ponto, ó o ponto, ó o ponto. Pro baixo, pro baixo, velho. Comigo, velho. Mas tem um no meio e tem mais um comigo. Tá, tá, tá. Tem dois, é dois, é dois. Você tem drop, Mag? Não tem três. Vai, joga-me. Cruza aí, cruza aí. Aviva! Não tem um tiro o Peter aqui. Tá, que caiu. Hum... Mano, se vocês... Vai, vamos, vai. Vamos buchar aqui. Calma, arco no meio. Joga junto, velho. Joga grudado comigo, mano. cruza lá, o marido quer cruzar, cadê com o boi cara? oh joda, joda, não dá pra descer sem o cara cruzar não dá pra descer sem o cara cruzar vem 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 joga 2 casinhas e 2 em cima 2 casinhas e 2 em cima tá quina aí Dom tem que tirar o... mano tá quinhando aí, tá quinhando tá quinhando é muito ruim, os cara não pega nem ponto é o cara tá fazendo coisa, né diga isso, vem direto aqui tô ligando mano, tem cara no fundão um tiro não dá pra descer não é o próximo é o próximo leg isso pronto aí é difícil ai me marcaram aqui eu achei pô, essa vim travou mano vem drop vem 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 pra cá cruza aqui ó 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 ó, vamo saindo aí pega drop tá aqui comigo vai Meg pega drop pega drop véi tá com um lá ainda hein não ruxa véi tá tem dois ali numa cada pega aí lá eu mato, eu mato daqui joda vai subir joda vai subir joda vai subir joda eu vou botar eu vou botar mexik tá quinhando em algum lugar aí presta atenção talvez nas costas dois aqui no suco dois no suco eu não vi o mexik véi talvez ah mano mexik tá quinhando aqui atrás mexik tá quinhando aqui atrás aqui atrás tá quinhando aqui atrás tá quinhando tá quinhando tá quinhando ó não ajuda o don lá ó O Dom tá fudido, mano. Nossa, o Meco é toma. Que otário, velho. Tô com vontade de bater, velho. Tem muita casinha da casa que você é perto, ó. Dois, dois aqui, ó. Três, três, três. Onde eu tô, onde eu tô, onde eu tô? Outro e cima, Jada. Dois e a sua faixa, a sua faixa. Matei dois, matei dois. Dois, 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 dois. Se vocês tiverem o melhor dos presentes, um único lugar. Mano, eu sabia, velho. Sabia, não ouvi mais ele no jogo. Tava aqui nada esperando lá. Mano, ele deixou os parceiros dele morrer duas vezes seguidas. Nem se mexeu. Esse é o tipo de jogo que o véi gosta, fi. Vai ter que prestar mais atenção no jogo, Magritte. Troca esse fono. Escuta porra nenhuma. Eu tô prestando atenção, velho. É você que gosta de botar cupimim toda hora no as merdas. Mano, ali, ó. Tava eu e você me atracando o caldo. O caldo tava com um tiro de cair. Era só eu e você subir ali e a re-pregar. Eu ia avançar, vamos ficar lá atrás, porra. Eu me atraco em tanto lugar, velho, que eu não faço ideia de onde você tá falando, velho. Sempre tá perdido, mesmo. É, velho. Eu não sei o que tá certo. Maravilha, cadê essa porra dessa frega aqui, ó. Suba aí, velho. Vai pro Speck aí, Jordan. Ô, Jordan. Jordan. Oi. Sai daí, mano. Tá bom. Vai, Jordan. Sai daí, mano. Ai, meu Deus, hein, mano. Ai, meu Deus, hein, mano. Ai, meu Deus. Tá bom. Ai, meu Deus, hein, mano. Ahorizu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, hein, mana. Ahorizu. Ai, meu Deus, avenues. Ai, meu Deus. Sciocococococ staring atactus na estrela. Ai, seu Deus,otted para lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual igreja que os palmeirenses não frequentam? Igreja Mundial. E hoje é só esse acidente que tu feras? Todo macho que namora comigo sabe que eu tenho a minha vida, eu tenho minhas amigas. E aí, galera? E aí, eu tenho minhas amigas. Capturem território. Mantenham a posição. Bora ou não? Bora. Ganhar, né? Hum, hum, que? Para a gente chorar, velho. Joga em o jogo mais direito, velho. Só parar de chorar e jogar o jogo. Ah, dá o tiro. Olha a merda, mano. Se eu trair, só se vira, me dá o tiro e me mata. Porra. É, pro TT. Ah, acabou a bala. Eu ia matar os dois, velho. Eu, né? Boa, né? Tenho caído na direita. Tenho caído na direita. Ah, puxou o ar lá, né? Aqui, ó. Não, não, não. Eu tô nas costas do arco. Eu tô nas costas do arco. Marca ele, marca ele, marca ele. Aqui, aqui, ó. Tá aqui, não. Tem o que não. Tem o que não. Tem o que não. Ó o arco. Calma, ó, tô usando o arco. Caiu. Nossa, eu tô morrendo. Tô com lag, velho. Acabei de dar um tiro dele, não saiu. Tá de quina aqui, ó. No pilar. Ô, Dom, acho que tá aqui pra mim, ó. Dois, dois, dois. Ficou lá, ó. Tá aqui não lembra? Tô com o próximo aqui, velho. Ô, com o Dom. Comigo, comigo. Preço de ajuda. Mano, o que é isso, mano? Velho, 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 velho. Meu Deus do céu, mano. Juga ele, juga ele, velho. Boa. Mais um com o velho. Só mais um com o velho. Pelo Deus, velho, ó. Vai, 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 vai. Só com você. Só aqui na esquerda. Granada de Flush lançada! Só me sobe. Pelo velho. Jogo, hein. Eu tô lá. O que tem aqui? Vai cair um tiro. Um tiro, Dom. Caiu, caiu. Caiu. Vai cair. Tá um tiro, hein. É, o problema é as costas. O cara nasceram dos dois lados. Dois granadas, mano. Hum. Mano, tem granada aí, Dom. Hum? Eu tô com nada, mano. Ha, 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 ha. Faça, faça, faça. Caralho. Que lá, mordei. Errei o bem dois, errei o bem dois. Galera. Eu tô muito... Coaco, coaco, nova. Não, pega lá, vai lá, vai lá. Joga lá. Bora! Matou, véi. Tem cara com você, véi. Vou passar aí pra cá, véi. Boa, boa. Vai matar um aqui, ó. Calma aí, calma aí. Vocês estão em três, véi. Vocês estão em três, cara aí. Vocês estão aí com vocês. Calma. Tá pra marcar daí, ó. Tô no próximo daqui, mano. Tá um preto marcado ali da direita, mano. Da esquerda. Qual a cara é só? É. Mag tá sozinho. Sai daí, véi. Tá sozinho. Tô vindo aqui já, ó. Tem dois, Mag. Tô cuidando, tô cuidando. Tem outro, Mag. Não precisa ir não, não precisa ir, não, pô. Aí, véi. Deu um tiraço, Mag. Deu um tiraço, Mag. Deu um tiraço. Se nós tomasse ali, nós ia ouvir, né, Mag. Do véi. Ai, ó. O véi comecei pra bola do arco pro dom. Cai, 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 cai. Pega, 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 pega. Troca no fundo ali com o véi, ó. Taca a minha flecha também. Taquei, taquei, taquei. Não sai, não sai, não sai. Não, 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 não. Não é ruim, né? Tá com o meu pé, meu, viu? Caída, caí, viado. Taca. Tem no fundo aí. Nossa, tem mais uma. Cruzei, cruzei o Magic. Um tiro. Que nada aí, que nada aí, que nada aí. Cai, cai, tem outro no fundo. Vou cair, vou cair. Cai. Cai, cai. Ah, tu veio de tiro, mano. Foca, sacana. Outra parte, tem que ver o cara que tá me traficando, pô. Não deixa o cara me traficar, não, pô. Toma aqui, vai quebrar essa porra aqui. Mano. O cara tá de quina ali, ninguém veio, mano. Esse cara vem. Ninguém veio com a gente, mano. Caralho. O véi já tá no próximo lá, o véi tá maluco. Tá de don, de quina. Ah, caí, tá errado. Tem dois caras, don. Pô, dá o volta. Tem nada ali. Mas tem arco, véi. Só mais abrir ali pro don, véi. As costas aí do meio aí, Fênix. Tudo aqui, véi, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 tá aqui, véi. Tá aqui, ó. Tá aqui na direita, aqui, ó. Vou cair, mano. Ah, mas não caiu. Trava o contorno aí. Os caras botar a cara aí. Tem dois aí, tá? Os caras não botar a cara é muito difícil de acertar o arco, véi. Vou cair, vou cair. Vai. Vai não, vai não. Tem dois marcando a nós aqui, mano. Não, mano. Seu caras nem meio trancou pra cara. Peguei. Peguei. Nossa, linda. Tá outra aí, ó. Dequena, ó. Dequena, calma, calma. Ó, Mag, Mag. Uma cada aqui, ó. Fala com uma cada aqui, ó. Ó outra nas suas costas, Mag. Outra nas suas costas. Ó as suas costas, Mag. Costa, 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 mexe aqui, costa, mexe. Comigo. 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 Deixa não, deixa não. Dá um tiro, véi. Não, você é um tiro, velho. Ah, deu um tiro, velho. Não, não ficou, velho. Não, 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 não. Tá. Ó o carro vir aqui, ó. Tá passando aqui comigo. Mais um. Mais um Kiknado na minha direita. Mano, vou esperar a frega aqui, maninho. Mas nasceu aqui, ó. Tá passando aqui dois aqui em mim. Pronta pra você. Pronta pra você. Tá meio que o pai de cama. Mais um, mais um. Vamos lá. Ajuda lá quando mesmo. Matei dois, matei os dois, matei os dois. Nossa, velho. Me ajuda a estampa. Matei dois, matei dois. Só tem um no ponto aí. Hum, eu não sabia. Ó, foi o zone. O zone, o zone, o cara. Pegou, foi, foi. Toma, toma. Vem nas costas. Eu castejaria mais nada do que se for você. Ah. Vai. Aqui, aqui, ó. No arco, no arco. Tenho algo pra você. Tem dois aqui também. Dois, dois, dois. Onde é? Tem três. Voltas com o inimigo. Ah, não dá um tiro, mano, os caras. Espera. Morrem logo. Ah, velho. O que é que esse tiro não matou, mano? Chegando, Meg. Esse ponto já era, hein, Meg. O que é que ele matou? Então, vamos cruzar pra você e vamos próximo. Corta, corta. Vamos próximo. Próximo, próximo. Não vale a pena, hein. Cruzando. Quinta aqui, ó. Mas eles são muito queimidos, maluco. Já tinha correndo aqui pra ficar de quina. Tem cara contigo, Lerda? Tem. Tem cara aqui no fundo. Comigo. Tá no cover. É outro, tem dois, então. Cai muito. Tá vindo aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Cai muito, ele cai muito, hein. Mas acho que eu não sei que você vai fazer isso, já cedo. Muita. O arco, dois segundos. Dois, dois segundos. Aqui na granada. Vindo pro arco. Dois, pac. Dois no meio aqui, ó. Tem um no cover do arco aqui. Não dentro, na esquerda. Agora tem um cover, mano. Não, vou ajudar o véi aqui, mano. Cruzando ele, ó. Vai cair, véi. Vai cair, véi. Foca numa cada. Calma, calma, véi. Bate os dois e já corre pra cá. Deu nada. E agora, Meg? Quer jogar aqui, Meg? Deu o boleto. Tiro, mano. Calma, calma, vou cruzar, vou cruzar daqui, o Duck. Cruzei. Cruzei os caras tudo. Vai cair, tudo miado, tudo miado. O mágico do arco, o mágico do arco. Ah, vai cair um cara, mano. Vai, meu Duck aí, ó. Só agora? Pelo meio, pelo meio, pelo meio. Tá com você aí, Fenix. Dois aqui. Ele não me viu aqui, rapaziada. Não me viu aqui. Dois aqui, vem. Fecha ponto, fecha ponto. Mano, vem, vem, me salva, me salva. Me salva, mano. Me salva alguém, mano. O véio. Mano, se você não corre de doze e me atraca o cara... O pior... Não, calma, calma, calma. O pior é que foi um rushar, me deixou lá e os dois atrás ficou lá atrás. Pelo amor de Deus. Eu que queria salvar o Jota. Nossa, foi foda isso aí, hein. Não, não. Não, você que tava... Não. Eu? Eu tava longe, porra. Mano, calma, velho. Ai, mano. Fica aí pra lançar as kills. Aí, ó. Já abriu o kill aí, ó. Tá no kill lá, tá no kill lá, tá no kill lá. Vai, vai, vai. Batei aqui. Comigo, comigo. Volta os que tu amigo! Pode garder aqui, ó. Pode ir aqui, ó. Tá passando? Pode kina, mano. Abre um comigo, véi. Eu caiu lá. Consigo aqui no meu em que eu sei cruzar? Não, não... Abre o doente aí oligtimo. Um tiro, véi. Tá atrasado com alguma coisa? Boa! Jogaram! Vai, vai aparecer de novo. Dois aqui atrás, Oda. Dom Lucas. Na tua costa, Dom Lucas. Nossa... Nossa, foi bom. Tem na tua costa, tem mais um na tua costa. Mais um, tá caindo, vai, vem. Mais um, levotou, levotou. Nossa, eu segurei muito, tira. Chegando, Meg. Mas acho que o cara vai chegar primeiro que eu aí. Nasceu aí, Meg, tudo aí. Nasceu aí. Nasceu tudo aí. Olha o Mask, Mask, Mask. Prito. Mais um, mais um. Vai cair, vai cair, vai cair. As quatro, velho. É difícil. Caralho, mano. Tem cara com você, Dom. Tem um cara aí no fundo. Eu vi. Ó, tô cruzando ele pra caralho, Dom. Um tiro. Só um tiro. Ó, rapaziada, um marcado aqui, ó. Avança aí. O cara tá aqui na dash. Mano, entende o que eu vendo. De frente que o cara não me avisa, mano. Depois reforça. Eu nem vi o cara, mano. Tá seco. Mano, eu tava dando tiro pro outro cara que tava aqui na frente, mano. Agora a próxima. Ah, o Meg tá muito fugido, velho. Fizendo com o velho, Dom. Espera os caras nascer. Não, toca flecha ainda não, Viola. Tem arco aí, ó. Peguei o arco. Peguei, Meg. Inimigo abissado! Cai muito. Calma, calma, vamos cair. Abriu um kill. Ah, vou cair, calma aí. Abriu um kill. Abriu um kill que eles ganham. Joga o arco no pé do cara, ó. Ó, faltou... Ó, bugou, velho. Ficou bug com esses caras, mano. Na moral. Vamo, vamo, vamo. Bem, bem bom. Aqui na direita, viado. Vamo, vamo, vamo. Cara lixo, criminando. Bugou o flash lá o médico, mano. Mal moral, velho. Na esquerda, ta indo na esquerda aí. Ta aí com você, Dom. Mais um. Atento pro próximo já ir lá. Toma o arco aqui, velho. Bora se trocar de arco! Tu gosta de uma lança, né, velho? Aqui, Dom. Ó, nasceu aqui. Tem esse pau ali, ó. Não, testem. Eu deu arco sem bala mesmo na coisa aí, velho. Boa. É capaz de ele matar alguém com esse arco aí, né? Tô pronta pra você. Mano, eu vou abrir ali no fundão. Calma, 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 calma. Só segura aí. Tem um cara que nada na minha frente aqui, ó. Minha frente tem um. Inimigo marcado! Vamo fazer aqui, Voodoo. Comer, comer, comer. Comer, comer. 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 Vamo, 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 vamo! Vamo nas costas. Vai, 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 que eu vou nas costas. Pega, pega, pega. Bele! Não! Outro problema! Massacre! Tá bom! Pega o ponto, pega o ponto! Nunca parem! Nunca desistam! É assim que a CGO luta! E aí velho, você ficou bravo pra tirar o arco sem bala? Não! Tá bom! Vai de novo, velho! É pistola! Mentira, Dom! Mentira, caiu, caiu! Eu peguei o... Pega os cara de refém aqui! Quer pegar? Tem que me mudar! Não, pode jogar! Meu Deus, que ali é porra da lança que tava aqui! Na minha direita aqui, ó! Tem cara aqui, ó! Dois! Caralho, o velho pegou a lança! É o George que pegou a lança! Tem cara aqui comigo, mano! Tá sem munição aqui, cara! Tem que ficar bolado! Ixi, me viram! Dois de dois! Vira não! Comigo, cruza o cara aqui! Cruza o cara aqui! Vai caí! Vai, Eduardo! Uhum! Hora de arredistar! Vai! Passa, já pra esquerda! Já tá pro próximo, já! Já tá passando pro próximo! Arranca, já pra esquerda! vc valeu! É o que eu sei! O que é isso? Ficou demais, mano! Pensei que ele ia abrir, mano! Vai, sudo! Ficou mais louca! Merda! Ô Peter, ô Peter! Ficou mais demais! Esculou, esculou, esculou! É só as costas, mano! Jogaram, hein! Pega essa arca aqui! Vai lá, Meg! É bom aquele cara que tá preso só dar um tirinho, né, Fenix? Porra! É bom, né? Só falta um tiro, só um tiro! Mais um, mais um lá, hein! Vai pegar a frag aqui, ó! Vai pegar a frag! Ficou a frag, tá? O medic é a frag aí, ó! Koifarrack Paragulha! Squeal de madeira! Aling tá atrasando com a frag... To ensinando sozinho! Continuando! Me mata bem esse colegue! Tôート essas costas dais... Dois que them com a Fenix aí ficam quão richão, madeira. Dois que em dois! Quem vai pegar o arco? Vai avoando aqui! Coco Guena federal! Gegen visits, seguiu! Vou cruzar, vou cruzar! Ajuda aqui! Ajuda aqui! Ajuda aqui! Ajuda aqui! Ali foi bombeira demais, mano! O ponto era os caras secados, mano! Aí preferem... Mano, caiu nos seus faster mag! Ajuda! 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 Oxi! Fudeu! Olha isso! Certo! É só abrir lá me tracar mais, mano! Pra gente tá é Thrallet沒有! O carro caiu, checo! Ta demorando demais, mano O cara aqui comigo, mano O cara é sério, ó! Vai, cai, vai, cai! Calpita, é um tiro裡面! Vou de um tiro aí no arco, véi! Ajuda um tiro, mano Que pagando no arco! Saindo Granada de Flavor! Granada de Bulazo! Boa Melconomia Da Piglin aí, que as armas voltas Saí, caí, caí, megui. Mano, frag vem, 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 vem. Não é possível, velho. Você tá trocando a Lancer... Eu troquei sem querer. Eu não acho o bala... Não, tem cara em cima, Dom. Direita e esquerda aqui, mano. Não, não, tá pra você. Descremando a alimentação aqui. Isso aqui. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu, caiu. Tá o Lancer aqui. Quais suas últimas palavras? Sai esquerda, chega. Amigo. Cai muito, Jota, cai. Eu também cai, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Esse cara também tá preto, velho. Ah, louco. Ele não passou. Não, eu dei só 28, mas eu dei um tirão de 12 nele, velho. Ele reconheceu. Pega de time aqui, mano. Aqui embaixo. Que cruza aqui, ó. Mano, coça, coça, velho, coça, velho. Avança aí, Dom. Tem... Dê direito aqui, ó. Se manda. Me tira. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Eu vou pegar o próximo lá na fundo. Ah, não. Era o Meg. O Meg tá com cara dele pra cá. Mano, pega esse ponto até o final. Mano, faz o seguinte. Pega esse ponto até o final, senão nós vamos esperar o arco. Tá. Tá tudo aí, já. Estunei. É, mas só ficou um agora no arco. Só tem um no arco. Quem fez comigo aqui? Ah, eu? Você vê como isso funciona, velho? Matei. Ó lá, ó lá, que eu deixo de novo. Cruza ele, cruza ele. Cruza ele, cruza ele. Vai cair. Um tirinho. Matei. Vê como isso funciona, velho. Porque daí os caras tem o seu brilho aí pro ponto, velho. Olha isso. Olha a mágica, mano. Eu vou cruzar, vou cruzar a Meg. Ai, mano. Ah, tem na direita aí, Dom. Tem direito. Tem direito a sua aí. Tô olhando, tô olhando. Calma, calma. Vou neles, velho. Vou neles. O que é isso? O Koss cai. O Meg, o... Costa, Costa. Não, a cara tocou o... Prae que você é xing, o Meg, mano. Nossa, me deu. Boa jogo, Meg. Vamos chegando, vamo, 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 vamo. Vai, 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 vai. Cruzando, cruzando, aqui. Cruzando. Ó, pregue, é pregue. Ó, pregue. Caiu, caiu, o cavo lá atrás. Sai, vai levantar. Os caras vieram tudo pra cá, velho. Mateu os três aí. Nossa, ozinha. Jogou muito. Jogou muito. Massacre, ligador. Só tem um aí. Bora, 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 passo. Calma, eu vou cruzar ele. Tem alguém indo comigo ou não? Pelo meio, pelo meio. Nossa, tô morto. Eu vou pegar ele. O carro vai cair, o carro vai cair. O carro vai cair. Uh, calma em velho. Mano, olha a lance aqui. Vai, 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 abre ele rápido. Essa parte, essa parte. Ai, pulei. Ó. Caralho, demorou padrão no cara, velho. Caralho, cara, tava um tiro, velho. Véi, você ficou olhando só o cara, mano. É, o arco, arco. Mano, levanta a canaca, fica no meio. Mano, dá pra puxar no cave aí no fundão, véi. Puxa no caulinho. Vem, vem. Põe na porta, vem. Puxa no caulinho. Olha a flash do outro. Caralho, lixo, véi. Tá ficando esse cover, mano. A gente cruza aí, Dom. Lá esquerda também tem um cara. Caralho, véi. Mano, o que é isso, mano? Tem tiro, mano. Mas tu tira o que, mano? Nem vi esse cara que tava em minhas costas. Mas tá aqui e freguei aí, Dom. Fica parado. Hum? Que que isso aí? Que que isso aí? A peita, a peita aqui ó. Pela pelo meio, pelo meio, pelo meio. Vem até com esse cara, mano. Vem até com esse cara, mano. Posta, véi. Mano, tinta, tá aqui. Tõe deixando uma pouca. Deixando, mano. Puxa no caulinho. Puxa no Dark, Fenix, quando tu chegar. Puxa no Dark, quando tu chegar. Puxa no Dark, quando tu chegar. Um tiro. Boa, boa Fenix, é isso aí, pega essa cala, tá ficando escondido Pega essa cala aí Fenix, aí pô, tem uma drink aqui ó Vamo pegar ele aqui já Eu sei, eu sei, tô falando pra gente pegar aí Ó o Peter aqui ó, um tiro Se ele abrir a gente vai cruzar ele Ah caiu, um Peter, um tiro Um Peter, três Jardim, são três Ah vou sair Tem ele aqui, o Magic cai muito Isso aí, de cima aí vocês Aqui pelo meu, aqui aqui ó Deu boa Aí sim Um tiro no Magic, um tiro no Magic, um tiro no Magic Dois, dois, dois E aí meu, tudo bem? O que foi? Ai, caiu aqui Ai, caiu aqui Ô, paga isso de mim, portão Ô, paga ali pra mim, portão Ô, paga ali pra mim, portão O cara tava com o ponto velho, o que aconteceu? O cara vai ter que pegar comida ali Nessa partida você consegue dar mais dano Tá manso velho, manso que eu tô falando Eita velho É muito chupa-bola Imagina se no lugar do do Lucas tivesse o I-X Tá louco velho Tá porro velho, pariu o cap... Aí eu tava perdendo né Aí, fala com o velho chupa Não, não é verdade não Então vai, bota aí o I-X Alguma coisa eu sei velho Ô velho, por que que você joga o Codão e você... Você fica manso? Não tem nada a ver Não tem nada a ver Pega a frega aqui velho Pega a frega aqui velho Pega você, eu sei que você quer ser o rei do dano aí Pega aí Eu sou o rei do dano não nesse estágio Não vou ficar pegando isso aí não Não, pega aí Vai lá velho, pega aí essa porra Legal né É 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 um ping joda é tipo tipo é a conexão fica tipo caindo é o que acontece a cabeça velho é né e você conversa conversa alguém falou isso para você você colocou uma coisa na cabeça velho ele é possível de vir conexão aqui com a vizinha aqui é foda e eu acho velho que você tem uma ótima internet aí que não é só tem que treinar mais é para baixar é bom para caramba mesmo você tem que treinar mais é aprender um pouco mais é bom e é é não é e dom vamo velho bota aí escreve aí rapidinho aqui e dom já vem é você velho se eu soltar um fio aqui o fone vai desligar escreve aí joda serve alguma coisa joda calma aqui testa o seu mouse de novo aí seu teclado e mouse boa Glorinha tá chupando as bolas de mega pra caralho o velho ele gosta de jogar a bomba dele para os outros né velho é olha como que ele tá manso olha que delícia velho manso chupador de bola do caralho é não me chamo joda não oi neg, o neg, o neg, a bola do neg aí manda um R mas deixa os caras pegar ponta velho não, manda a R valeu e aí 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 a e aí e aí e esse很a a é é é o e aí e aí e a a a a não Vai avançar aí, Maggi. Tira, tá um tiro, tá um tiro, ele pulou, ele pulou. Perdão. Ai, calma, calma, calma. Vou matar ele. Me botar. Ai, vai avançar. Ela tava indo pra cima com força. Vai com o Maggi lá. É, o velho quer dizer. Vai caí, caiu. Cai, eu vi. Vem que ele cai. Vem que ele volta agora. Pode grudar. Tem paradinho aqui. Vai, vai. Isso, isso. Que merda. NÃO! Que os líderes supremos lhes abençoe em Gears. A vitória nos traz esperança. Eu esqueci do Doof. Parabéns, velho. Doof não falou nada? Eu acho que você tá certo, velho, tá ligado? Eu me entendo, esqueci. Foi mal, Doof. Fiz a querer. Não tá tão moçambúrguer hoje, não sei porquê. Tá? Aí sem gosto, né? Acho que não botaram maionese. Ei, velho, você vai querer apanhar aí um pouco? Quem é, mãe? Faz seu time aí com o Dom Lucas aí, ó. Faz seu time com o Dom aí pra mim batendo. Chegou a hora de apanhado, velho. É, velho. Você esqueceu aquele dia lá que nós deixou você jogar e tal. E você falou, você bora pro outro time. Ele ficou zoando nós ainda. Ele ficou zoando nós ainda. É, agora você vai apanhar, velho. Como é que faz, velho? Bora, velho. Faz seu time aí com o Dom. Vai lá, velho. Ixi, o velho tá meio desanimado, hein. O velho tá correndo. Bora, mano. Calma, relaxa. O velho tá desanimado aí, hein. Medo de dois pra teto. Esqueceu chupa bola aí, tá com medo, hein. Bote vocês dois no bolso. Até parece. Eu vou chamar o Ghost e o Split aqui, pô. Nós jogamos. Bota aí. Bota o Ghost e o Carlton do lado de vocês aí, pô. Que ele tá junto. Tá bom. Não dá ver, velho. Não, não. O Duff tem que jogar aqui, né, pô. O Duff é o nosso time. O Duff joga aqui, pô. E aí, Duff? Você vai jogar com o pé. E aí, Duff? Você vai jogar com o pé, maluco? E aí, Duff? Você vai aprender a reclamar, velho. Tá maluco, mano. O velho me ensinou, tá ligado? Vai aprender a jogar, né. Jogar dele aí, eu não sei não, hein. E aí, meu amor, como é que tá o seu anime aí? Parece que as coisas tão meio... É ruim. O que tá acontecendo aí, conta? É ruim, cara. Vai o barco, vai abrir. Vai abrir. Vai abrir. Aí. O... O... Hein? O Meg fazer que é carinhoso aí. Oi, meu amor, não sei o quê. Eu só vejo ele. Porra! Cara! Essa porra aqui! Ignora essa aí. Fazer que é... Satuber, né, Jada? Né? É, no fundo, o Meg é baitola, pô. Desce, desce, Meg. Oi? Chama o Ghost e o Calvin aí. Eu chamei os caras todos pro grupo, eles vão aí. E aí, irmão. É, você é lindo, velho. Ih, puxando o salto. Caralho, é a primeira vez que eu vejo o Meg e o elogiar a namorada dele. Só porque a gente tá... Só porque eu acabei de falar, viu? Mas daqui a pouco tu vai ver os bortas aí, velho. Nossa, vai chover? O quê? Eu já volto. O Meg nem vem. Deixa eu ver... E aí, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 já vem chamar o rei não aqui ó vê se o carro vai com você olha ele vai jogar não vocês querem ficar escolhendo time aí escolhendo mano como assim não tava aí você tá aí eu deve jogar aqui eu acho que Deus quer jogar aqui pô o Deloé entrou aí eu chamo o Lenda aí então também o meu da o o mesmo aí eu ia ser para tu magnífico o Akuma vai jogar o Akuma vai jogar o Akuma vai ser o Meg, o Durf e o Akuma o meu querido Deloé agora peraí e aí só deixa acabar aqui essa partida aqui eu acho que pode ser que tem mais alguém para achar mano eu deixei uma Carolina que a Carolina joga um bem ó eu acho que é melhor que o Meg né aí você já queria bater nele a Carolina isso é a hora isso é fácil eu tô batendo as minhas bolas caralho magnífico aí aqui e isso que vocês estão me das Impressionante Olha o bicho gui daureta ai Reclamando que a namada foi que ela comeu o chocolate lá O problema não é isso O problema é que é assim mano Tem 50 chocolate Ela consegue comprar 50 chocolate O problema é que é assim Isso vai ficar Descobrindo E dela ela não vai não E eu falo E eu falo Eu falo que é Tá nelé Olha como vai sair Estão entrando no jogo Chama o teu amigo Drizzo Pra jogar ai Não, acho que é uma admiridade não, cê é louco, cê é louco. O MEG gosta, MEG gosta. MEG gosta. MEG jogaria. Eu queria que meu fone de 5 reis gostasse. Não é isso não, é aquele outro fone, tá ligado velho? Eu queria outro fone de novo que eu cobrei, tá funcionando o microfone. É, os gringos lá, ó, vamo ver 4 peles, não? Pra que velho? Rubik? O cara joga um map e sai, às vezes joga um round e sai. O velho quer escapar, filho da sua. É, mas eu vou jogar 1 ou 2 ao máximo. É você só, eu quero ficar na minha frente. O velho tá querendo escapar da sua, MEG. Chama o mate aqui, o rei da área do hack. Tá bom. Chama o ex aí. Liga pro ex. Já tentei, ele falou que ia entrar 10 e meia, já é 11 pouco e ele não entrou. Vai lá pro ex. Vai lá pro ex. Vai lá pro ex. Vai lá pro ex. Depois eu nem pedir vaga aqui. Vai pedir vaga, vai pedir vaga. Vai lá pro ex. Vai lá pro ex. Bu. Ui, precisa, deixa jogar 1, deixa jogar 1, deixa r Cauma aí, deixa hominair aí. Nossa, vêinho pra mim. O Shao Tem um cara aqui também que quer jogar Tu bota pra tu aí? Quero, Maurício? Hã? Quero não, velho, obrigado É sério, eu posso chamar esse cara aqui pra jogar aí? Não Ela tá querendo chamar o Renan aí, ô Mags Você acha que eles vão querer qualquer um? Tem um cara aqui, velho Acho que você sabe quem é Minhas bolas, Maurício Quer que a gente pergunte quem? É, pensando que sou bobo Pensando que sou bobo Pera, você é o que mais cai nesse daí toda hora, velho Eu? Aham Porque esse é o mais bobo daqui, velho É Mano, pelo jeito vai ter que... O Duffy vai ter que jogar lá, o Mags Já é bom, tá bom Joga lá, o Slip joga aqui, ó Nosso time tá feita, já era Vou ter que achar mais um que sair, velho Joga aí, Slip, joga aí nosso time aqui, ó Ah, eu jogo com o Phoenix, mas se ele não chorar, velho Não tem como já, velho Não tem como já, é impossível O velho que é você, ô Ele não tem ninguém pra ficar chorando no ouvido Não tem como É impossível ele não chorar, não tem como Mas o Dom tá lá, ô Duffy Ele não vai chorar não Quando o Dom tá lá, ele segura Segura o choro dele Ele vai chorar, velho Tenho certeza que ele vai chorar A não ser que o velho joga Ah não, o velho tem que apanhar, né Eu ia falar pro velho jogar aqui Opa, beleza, gente É, mano Eu ia falar pro velho jogar aqui O Akuma subia 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 Tá maluco, o velho jogar com você nunca mais Aquela foi a última play lá Tô chorando pra carai O velho O que é que tá reclamando aí, Joder? Não, é o velho, velho Aquele dia lá foi você Que dia? O Mag nem tá chorando mais, mano Não sei que milagre é esse Tá chorando, não Tá chorando Eu só me defendo, velho Ele, 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 ele não tá chorando Por que tu tá chupando as bolas dele? Ixi, tá lá, Joder Melhor, né É isso, velho É um chupador de bola Eu podia assumir que ele é o único chorão hoje em dia É, né Velho, você é o único chorão hoje em dia Ai, quem é que vai chamar essa porra? Só vem dentro Vai lá pro seu amigo Pô, vai entrar, vai entrar Vamo lá, velho Vai bater no Mag Aprender Vai ser difícil, velho Vai ser complicado, velho Mas você pode tentar, velho Vai ver Fala O bicho tá se achando muito, hein, Phoenix Vão ter que... Vou ter que jogar sério, essa porra Você pode tentar, velho Vão jogar sério A maior vez que jogar... Jogar sério Chama o Scorpion pra jogar com vocês aí Nossa É sério Eu não quero ninguém, mano Pode chamar, tá? É sério Eu não quero ninguém, mano Pode chamar, tá? Love pelo menos é nojento mais Love é escroto Porra Pé do cara O cara é gente boa pra caralho É louco Jamais Não Foi não Tá bom Se vocês se lembram O Jordan era direto com ele No grupo aí Conversando Ele chamava Peraí que o Lobby tá me chamando aqui Tava babando ele lá Era Chupava a bola do... Sim, do Lobby era Ele que chupava a bola Aí Lobby Ah, eu jogava no tal time Bá, 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 bá Jordan Opa, vou ali no... Colar com o Lobby Gente boa, né, Fênix? É É Eu tenho Esse é o Jordan Esse é o amigo Que vocês têm aí Caralho, Jordan É isso aí Vocês não acreditam em que vai babar? Eu pensei que... Eu pensei que vi o Jordan Chupando porra do Chico Ah, é foda Por isso que o Merck tá meio pesado O quê? Caraca, não tem ninguém nessa porra pra chamar Tem alguém aí, Oduff? Tem alguém aí, Oduff? Pra chamar? Tem um monte aqui, mano Só que vocês não querem um Não Não sei se tem um monte aí Pelo amor de Deus Ó, tem o Reaper Tem o Carjo O Reaper tá... Nossa O Reaper tá chamando Chama o Reaper aí pra ver se ele vem Chama o Reaper, pô Mas acho que ele vai estar jogando com uns carros lá Não sei se ele tá jogando privado Já chamei Tem o Hopinita, André Não tem uns... Os maiozinhos não Tem um SW Gears Olha o SW Gears aqui, ó Tem um tal de delfo aqui, certo? É Dá pra ficar ligado assim, né? É... Pera aí Vem agora que ele tá feliz aí, ó Dando risada e tal Tá bom Tá foda Tô ferrado Eu acho que o Magnipa vai quitar Pelo ralo do céu, Deluca É, hein É, hein Acho que vai quitar o Magnipa, hein Chama qualquer um aí, mano É que tá foda Mano, o Rip tá com... O cara tá com um monte de caramba, 12 caras no grupo, mano Deixa eu ver se eu acho do que... Meu fone não tá funcionando, né? Não tô ouvindo vocês, tá? Vocês estão falando comigo Caralho, mano Eu não tô conseguindo... Tchau